Balança Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balança mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance cai mas não cai E se cair vai caindo Caindo nos braços meus Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balança mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance cai mas não cai E se cair vai caindo Caindo nos braços meus Olho para a chuva que não quer Olho para a chuva que não quer Cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva traga o meu benzinho Chuva traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva traga o meu amor Chuva chuva traga o meu amor Oh moça me chuva e traga por favor Chuva chuva traga o meu amor Oh moça me chuva e traga por favor Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Vai do destino que nos deu parar E agora que está perto de a de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só fez a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso Amor Mas o destino que nos deu parar E agora que está perto de a de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só fez a hora de você chegar Só fez a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Esperada Marcianita Estou guardando o que há de bom em mim Sempre passado pra trás Eu quero um broto de Marte que seja sincero Que não se pinte nem fume nem saiba Só se quero que é rock and roll Marcianita Branco ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinho ou gigante Serás Serás meu amor A distância nos separa Mas no ano setenta felizes seremos os dois Tenho tanto de esperado Mas serei o primeiro varão a chegar Até onde está Pois na terra Sou logrado Em matéria de amor Eu sou sempre passado pra trás Eu quero um broto de Marte que seja sincero Que não se pinte nem fume nem saiba Se quer o que é rock and roll Marcianita Branco ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinho ou gigante Serás meu amor A distância nos separa Mas no ano setenta felizes seremos os dois Mas no ano setenta felizes seremos os dois Amor 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 Amor